Máximo Vila Mascote, onde o ritmo de vida convive com a praticidade dos principais pontos da Zona Sul de São Paulo. E isso é possível devido a experiência da EZTEC em adquirir terrenos, trazendo produtos inovadores e com preços competitivos. E é claro que agora você vai acompanhar a entrega do Máximo Vila Mascote, que já é um sucesso. A gente procurava um apartamento que fosse com acabamento muito bom na entrega. Então a gente percebeu, analisando vários empreendimentos, a gente viu que os da EZTEC a gente podia comprar tranquilamente. A gente já tinha ouvido falar sobre a qualidade da EZTEC e dentro do que a gente estava procurando ele tinha quase que tudo que a gente queria. Me surpreendi pela qualidade, pela pontualidade na entrega. É uma empresa que está há anos no mercado, tem muita confiabilidade e os apartamentos são de qualidade realmente. A reprodução do folder é uma imagem daquilo que a gente está vendo aqui. Realmente tinha tudo. A gente viu pequenos detalhes que fizeram a diferença. O lustre está mais bonito do que era no folder. Essa diferença de qualidade, não tem dor de cabeça, com acabamento. Já mora em um, tem praticamente 5 anos, a gente não tem dor de cabeça. Então é isso que me motivou. Eu comprei a princípio como investimento e aí a gente vai mudar para cá. Olha, eu estou doida para ver o apartamento, porque a área comum aqui ficou maravilhosa. Eu sempre gostei da planta da EZTEC, com essa valanda um pouco maior, com a churrasqueira, a valanda gourmet. O sonho de fazer um churrasco na sacada gourmet para os amigos vai ser realizado. Adorei o Salão de Festa, principalmente salão para adultos, lá a mesa de sinuca. É uma região de fácil saída. Exatamente. Então você tem corredores como o 23 de maio, ou o corredor Washington Lease, 23 de maio, a poucos metros daqui. Tem muito comércio, bancos, as escolas. O fato de estar ao lado do monotrilho, para nós também, foi um fator, além de todo o empreendimento, propriamente dito, foi um fator que nos pesou muito. Para mim foi assim, 100%. Eu recomendo 100% a amigos que adquiram o empreendimento da EZTEC. Excelente atendimento. Qualidade. Quando se fala em qualidade, prazo de entrega a EZTEC se destaca no mercado. Com o objetivo de trazer alto padrão arquitetônico em todos os seus projetos e tratamento único para os clientes. Então faça como eles aqui do Máximo Vila Mascote. Seja a EZTEC, você também. Máximo Vila Mascote.